Como é que é pessoal? Estamos de volta em episódio 37 pessoal, terceira época, pré-época, está de volta, está de volta pessoal, houve muitas mexidas, muitas mexidas, já está aqui o nosso primeiro ano para a primeira jornada, aqui com o Leicester, vamos jogar com o Leicester, pessoal, os orçamentos eles saíram um dia depois de eu ter acabado o vídeo e de já ter editado e tudo isso, e deram-nos um orçamento de 120 milhões de transferências. A decisão do consórcio foi manter-me como treinador, fiquei muito feliz, 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 fiquei muito feliz, e houve muitas mexidas pessoal, muitas mexidas este ano, vamos por ordem então, em termos de calendário, já fizemos a pré-época, fomos fazer ali umas digressões e tal, fomos a Angola como na Boa Vista, fomos aos Estados Unidos, não foi à China nem ao Japão porque houve prejuízo, haveria prejuízo neste caso, vamos arrancar o campeonato, vamos receber o Leicester, vamos ao Chelsea, igual ao ano passado, curiosamente, recebemos o Watford, recebemos o Everton, vamos ter aqui um jogo de Capital One Cup, espetáculo. E em termos de calendário, acho que é só isto, não há muita novidade, em termos de táticas, é a tática que acabámos época passada, ela acabou agora de ficar fluida, ainda não deve estar na totalidade fluida, ainda falta uns bocaditos, uns bocaditos, mas está quase fluidona, e depois talvez adquira aqui o ataque, e o contra-ataque, aquelas várias vertentes que eu tenho mostrado. Em termos de equipa técnica, houve algumas mudanças, houve sim senhora, mudanças de equipa técnica, eu estou a deixar as transferências para o fim, eu quero criar suspense pessoal, as transferências ficam para o fim, sofram, sofram aí, que eu quero que vocês sofram. Bem, em termos de equipa técnica, houve aqui algumas novidades, o nosso novo treinador adjunto, mandei o Koeman, expirou o contrato, despachei-o, chama-se Vincenzo Cangelosi, que é grande, gosto bastante do gajo, Vincenzo Cangelosi, muito bom, muito bom, razoavelmente profissional, tem grandes mentais, e em termos de personalidade para a imprensa, isso é espetáculo, porque é mediática e reservada, ou seja, é amigo da imprensa, e é reservada, ou seja, não vai estar ali a criar controvérsias, o que eu gosto. Eu sou uma pessoa que detesta, detesta criar controvérsias na imprensa, ou seja, detesta ter aqueles mind games, às vezes sabem bem, é verdade que às vezes sabem bem, mas gosto mais de manter a estrutura reservada e responder com resultados, então, queres uma resposta pimba, toma lá resultados, é isso que eu gosto. Mais reforços, este já tinha, já tinha, já tinha, ah, estão aqui os nossos reforços, Andy Hux, o que é que eu fiz este ano? Decidi apostar em treinadores mentais, eu sinto que um treinador especificado no treino não melhora os treinos, já estava a sentir isso, aquilo que eu disse que eu deixei o adjunto a fazer e não tenho treinadores específicos, eles divergem ali os treinos, e não metem nada específico e sentem os jogadores evoluírem mais, decidi apostar em jogadores que se foquem na motivação dos jogadores, na exigência dos treinos, neste caso, foquei-me na determinação, na motivação e no nível de disciplina e na personalidade, sempre a personalidade profissional, 18, 15, 19, aqui, e também uns coisas, havia gajos que tinham aqui 4s e 5s, aí eu pensei, não, não, 4s e 5s não vou trazer, preparadores que tenham também bons treinos, treinos medianos, razoáveis, bem então, o Andy Hux, Jack Midsen, profissional 17, 17, 17, fui buscar este gajo, ele reformou-se quando veio para aqui, porque ele era ponta de lança, estava a custo zero, era a ponta de lança, estava sem clube, e eu disse, veja aqui, para treinar aqui o shotopan, e ele aceitou, aceitou, já tem aqui uns bons mentais, mental, ofensivo, isto vai dar, anda para as 3 e meia no ofensivo, nas 3 e meia no controle de bola, anda por aí, não muito, também, é como disse, não dou muito foco a isso, veio também o Benjamin Kirsten, um alemão, 30 anos, tem muito para evoluir, e são jovens, ou seja, eles têm potencial para evoluir como staff, o que é muito bom, resoluto, 16, 18, 17, mentais mais ou menos, e por último, fui buscar o treinador de sub-18 do Ried de Áustria, o Gemmeyer, já é mais jeitocínio para físico e para defensivo, é determinado, e tem 19, 18 e 16, espetacular também, gosto bastante, acho que em termos de reforços não veio mais ninguém, não veio não, não veio não, no sub-18 veio alguém, acho que não, só para confirmar, não, não veio ninguém, em termos de reforços está tudo bem, o treino está tudo normal, equilibrado, média já está o treino de época, fogo, está mal, já está o treino de época, o treino, vou adotar aquilo que estou fazendo no bobista, que é pedir ao assistente, e por alguma razão ele não está a meter os meus quares e treinos, eu já o tinha metido, mas ele saiu, não sei porquê, já está os quares e treinos, quares e treinos, exatamente, estou a fazer isto em câmera, já não atualizava isto para há aqui a duas semanitas, estou a atualizar agora, pedir foco, ele mudou o foco, ali mudou a agilidade aqui do Skellerne, olheiros, não houve nenhuma alteração nos olheiros, houve, foi perda de olheiros, perdemos dois olheiros, nomeadamente um que se reformou, que foi o Billy Green, e perdemos o nosso melhor olheiro, tentem renovar com ele, mas ele foi para o Chelsea, o Chiro Femiano, eu só estou à espera, é que o Arsenal decida despachar o nosso grande amigo Boa Morte, quando é que acaba aqui o contrato de Boa Morte, quando é que é? 10.019, ainda falta tanto, mais de duas épocas ainda pessoal, eu quero Boa Morte, isto é sem dúvida o melhor olheiro do jogo, o Boa Morte, este FM, é o melhor olheiro do jogo pessoal, podemos orgulhar-nos que o segundo melhor olheiro do jogo, é o Boa Morte, porque o primeiro é o Jorge Jesus, o primeiro é o Jorge Jesus, não, agora fora de brincadeiras, não, eu acho que o Boa Morte é mesmo o melhor olheiro do jogo, e finalmente, as transferências, porque, três transferências pessoal, o que é que aconteceu aqui no nosso mercado, fomos buscar isto, já tínhamos assinado, o Omulad, que eu mostrei o QL, porque não tenho licença de trabalho, o Eric Cocton, que investei a União da Madeira, porque não tenho licença de trabalho, e o Mark Fernandes, porque não tenho licença de trabalho, foi para o Senard de Moacir, temos um novo clube, um novo clube satélite, já agora anunciou isso, um novo clube satélite, que é o De Grafcha, pediu um novo clube afiliado, ofereceram-nos três francesas e uma holandesa, francesas já temos o Senard de Moacir, e a grande clube alheiro, De Grafcha, segunda liga holandesa, está no topo da segunda liga holandesa, é um clube com nome, é profissional, é bom de finanças, o que deve investir ali um bocadito, continuando então aqui com as transferências, pessoal, Christopher Hager, ele foi para o Celtic no início do save, por 325 mil, apareceu na lista dos olheiros, eu já estava a pensar trazê-lo, tive aquele impasse de um mês, sem poder fazer transferências, eu estava com medo, de não poder contratar o Kistro Farajar, eu estava em mente de contratar um outro jogador, mas que quando fui a fazer proposta, quando já podia comprar, o Manchester já o tinha assinado, agora já não lembro quem é, era alguém, agora quem era, ah, deve aparecer aqui nos olheiros, deixemos só ver aqui, ah, é o Pietro Paulo, eu o ia contratar o Pietro Paulo, e, olhem, era baratinho, 3.500, pessoal, 3.500 por esta xixinha, e, quando eu fui fazer a proposta, o Manchester já o tinha assinado, porque eu tive o embargo de transferências, e, infelizmente, perdemos um grande extremo esquerdo para o futuro, uf, opá, e eu acho que este gajo vai dar, este Pietro Paulo tem tudo, é uma função de Pedro com Paulo, uma junção aqui de Pedro com Paulo, e não pudemos trazer, eu estava com medo de perder o Hager, porquê o Hager? Porque perdemos o Luis Cook, eu já explico o que é que aconteceu com o Luis Cook, deixem-me só deselecioná-lo, Christopher Hager, Ivanovich, transferência livre, como podem ver, para tuturar, espetacular, foi expensado nesta época pelo Chelsea, foi a minha contratação a custo zero, para tuturar, claro, porquê? Por alguma razão, agora a minha equipa é muito determinada, já não é muito profissional, mas ele é profissional, determinado e ambicioso, ele neste momento, já está a tuturar um puto nosso, que é o Declan Tomlinson, já tinha sido tuturado, mas não vamos puxar mais o homem, meter aqui o homem, meter aqui o homem jejão, que era aqui uma grande defesa central, já vamos falar também de tuturamentos, temos tuturamentos novos, trouxe também um outro defesa central, Maximiliano Robert, para treinar, pode ser que dê alguma coisa, não é caro, 1 milhão e 900, ele já está a ser tuturado pelo Pirocas, não está, não, não está a ser tuturado por ninguém, eu devo estar à espera mesmo do Pirocas, para tuturar, porque o Pirocas está, ainda não, ou já está, ainda está a tuturar alguém, ou está naquele período de, de um mês de recuperação, eles têm que recuperar sempre um mês, após um tuturamento, ainda bem que ficar traumatizados, alguma coisa assim, e pronto, Maximiliano Robert, austria de Viena, trouxe mais um puto, o David Baez, um ponta de lance, potencial do Carago, Paraguayo, e está emprestado aqui ele, por causa da licença de trabalho, mas eu acho que tem potencial, profissional, 18 aninhos, espetacular, fui buscar um, extremo esquerdo, autrópico, esquerdo e direito, ele faz os dois lados, Dimitris Limnius, nunca tinha ouvido falar nele, e tem uma ficha de caraças, 19 aninhos, Dimitris Limnius, foi baratinho, foi melhor em 700, não foi caro, e vamos ver, estou à espera de alguém para tuturar, ele precisa de ser tuturadinho, claro, razoavelmente profissional, quero subir mais aqui um pouquinho, pelo menos a determinação, o profissionalismo, talvez a ambição, vamos ver, Ruben Roldan, mais um puto, este puto, não, eu trouxe-o, por ser costarriquenho, por ter algum potencial, ele não é, não acredito que seja super sumo, não, não me acredito, mas, 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 apareceu-me uma novidade, porque ele também é espanhol, ou seja, não precisa de licença de trabalho, e temos um costarriquenho, pode ser que abra portas, a costarriquenho, de vir no Udintake, vocês sabem que, ao terem conhecimento, daquele país, também tem possibilidade, de no vosso Udintake, ter regenes, daquele país, e é muito importante, ter várias nacionalidades, eu quero tornar isto uma, uma orgia cultural, fazer aqui o Sotopano, uma orgia cultural, deve ser espetáculo, fui buscar um gajo que eu já vi, mas que nunca joguei com ele, não tem potencial, para ser classe mundial, mas eu vou dar uma aposta nele, que é o Jonathan Ingeonsen, do Anselkmar, 18 aninhos, é belga e islandês, ele é islandês, de nacionalidade mesmo, ele nasceu lá, não é, em Amf, na Jornaluf, na clube de uma cena qualquer, na cidade, lá na Islândia, vamos ver, mais um extremo, estávamos com falta de extremos, olha, já está a ser tuturado, já está a subir a, não está a ser tuturado, e está a subir a determinação, é lá, deve ser por causa do plantel, o plantel de influencia também, terem um plantel bastante profissional, bastante determinado, bastante ambicioso, pode influenciar também, os atributos, e está a influenciar, como podem ver ali, a determinação a subir, mas tem que ser tuturado, Nicolás Nelgadilho, é capaz de ter uma das contratações, mais sonantes desta época, para nós, 19 aninhos, grande potencial, custou-nos o chefe de 750, não obteve a licença de trabalho, não teve, vou a ser que está mal, não teve problemas nisso, vai precisar também, não vai precisar de ser tuturado, porque ele era razoavelmente profissional, e subiu a determinação sozinho, e está tudo a subir a determinação sozinho, estou a ver pessoal, conjugação de jogadores, com vários profissionais, com muito profissionais determinados, e ambiciosos, o staff, isto é o staff, o staff ajuda, a isto tudo, e, eu estou a ficar, eu estou a ficar impressionado, Franco Lopes, ponta de lança, 3.500, precisava de um ponta de lança, móvel, e, opá, apareceu-me o Franco Lopes, gosto bastante do gajo, é bom com a bala nos pés, não é bom no ar, e já estava ciente, que não ia ser bom no ar, eu não quero jogadores bons no ar, quero jogadores de bola no pé, pode fazer duas posições, que é, meio ofensivo, e avançado, que é muito bom, flexível, e vamos ver o que é que dá, mais um puto aqui, Jérôme, onguené, defesa central, fiquei impressionado, quando ouvi a ficha do gajo, 19 aninhos, é francês, vamos ver o que é que dá, é determinado, é profissional também, é profissional, e, vamos ver, não é na minha, não está nas minhas prioridades, de tuturamento, não está, mas, porque, porque está, está bom, é profissional, e tem uma determinação a 14, mas, se surgir essa janela, irei tuturá-lo, claramente, e a minha última contratação, para já, foi, o Vangelis de Zorbat, Zorbat, Záquios, defesa direito, tem alguns contras, tem, ele tinha aqui, propenso, ligeiramente propenso a lesões, que desapareceu, é muito profissional, é, vai ser bom, o Cédric está a trabalhar nele, não é, ainda não está, o Cédric está a trabalhar no outro, então, em quem é que o Cédric está a trabalhar? Eu sei que o Cédric está a trabalhar em Alguém, deve ser num dos nossos putos, mas vai trabalhar aqui o Cédric, também, em princípio, ou até outro, vamos ver, até pode ser o Ivanovic, a trabalhar aqui, vamos ver, tem 17 aninhos, tem potencial para ser formado no clube, em 3 anos, o que é muito bom, e vamos ver, como é que corre o desenvolvimento aqui, do nosso jovem, para vir, antes de falar nas saídas, para vir, está em contrato, o Jean do Fox, que é um, o médio defensivo, o médio centro, está o médio recuperador de bola, também fiquei impressionado, a ficha do gajo, Soshua, é da mesma origem do OneGan, mas o OneGan já tinha feito, uma primeira transferência, ou é ao contrário, não, não, este é de Soshua, e está, fiquei impressionado, um bom médio defensivo, já tem já é profissional, vamos ver, não tem assim muitos contras, como podem ver, só utiliza um pé, corta-se o outro, não fala só com um pé, não há problema, ou faz-se um implante, não há problema, 19 aninhos, vamos ver o que é que dá, custo bastante, não é muito caro, 6,250 vale 5, não é caro, também, isto foi o nosso, o nosso adjunto, estava bom, escala-me a ver, e depois, este jogador ao Porto, 12 milhões, é capaz de ter a contratação mais cara, por a já da nossa época, Jovan Nisic, ele foi do Porto para o Partizan, do Partizan para o Porto, 550, e agora vamos buscar por 2 milhões ao Porto, porque é que eu estou a dar esta quantia, médio ofensivo, organizador móvel, e não sei porquê, eu tenho o feeling, que este menino, tem tudo para ter sucesso, tem tudo, é pá, problema, eu só não o trago, se ele falhar a licença de trabalho, se a licença de trabalho disser, aí sim, eu não o trago, é consistente, é pá, gosto, é trabalhador, trabalha bem, that's what I said, não, mas trabalha, não, nota-se, nota-se, pá, gosto bastante do gajo, organizador móvel, ou construtor de jogo, também, avançado, dá para os dois, dá para os dois, é como aquele, que dá para a solo, para a chuva, e para o gel, e para o cabrador, bem, saídas, e para já, não está a ver mais nenhuma saída, não, é daqui as saídas, bem, saídas, o que é que aconteceu nas saídas, então pessoal, saiu o Lewis Cook, com 46 milhões, ele estava insatisfeito, ele queria sair, ele fez muita pressão para sair, e eu não quero manter os jogadores insatisfeitos aqui, e eu analisei bastante, o Lewis Cook, e como eu estive para trazer o Adger, quer dizer, na altura já estava a pensar a trazer o Adger, eu pensei, se eu vou trazer o Adger, tem ali o substituto perfeito, para o Cook, sai o Cook, entra o Adger, recebemos 46, e gastámos 5,5, ou 6, já não me lembro, foi 5,5, 6, 6,5, 6,5, pronto, foi 6,5, compramos por 22,5, e vendemos por 46, ao West Ham, o West Ham, e nos comprou o J. Rodrigues por 25, eu é que depois, voltei com o pé atrás, porque o J. Rodrigues ainda é muito importante para tuturar, e é preciso experiência, para quem, mais uma informação muito espetacular, nós só temos 3 de jogadores acima de 21 anos, 3 de, neste momento o nosso plantel já está a ficar uma academia do caraça, já está a ficar muito jovem, já estamos aproximando já da idade do Ajax, mas eu quero ultrapassar, claro, não, mas estou a adorar este save, agora estamos cada vez mais, mais a dizer putos, vai ser complicado, é óbvio, com muita inexperiência, vai ser muito complicado por vezes obter resultados, já estou ciente disso, mas eu vou lutar, eu vou lutar este ano por melhores resultados, saiu então que o Lewis Cook, por 46 milhões, Shardy Austin foi embora por 8 milhões, para o West Ham, o ano passado eu sei que teve uma proposta um pouco maior, opá, mas o homem não rende, o homem não rende, eu não acho que o homem renda, e foi para o Leicester, que vamos jogar agora, curiosamente, e Jacques Steffens, 1 milhão e 300 para o gol, não ia dar nada, não ia dar nada, este foi dispensado, Lloyd Easegrove, Flamini foi pescar, mandamos o homem ir pescar para a Itália, para o pescara, maior custo zero, vai para 425, é lucro, e tuturou o André Horta, e mais outro, tuturou dois, como lembrou, só foi o André Horta, acho que foi o André Horta, Sam McQueen, foi para o Sheffield United, o McQueen, 750, o Turnbull 750 para o Millwall, Harrison Reid, 3 milhões para o Stoke, o Harrison Reid, baixou, morreu o potencial, olhem para a ficha dele, 20 e 10 anos, não vai pessoal, já está à vista, que não vai subir muito mais que isto, pode subir mais alguma coisita, mas está estagnado, Josh Sims, um dos putos que não evoluiu, 22.5 para o Plymouth, Will Wood, 20 anos, outro puto que não evoluiu, e os empréstimos que já falámos ali há pouco, 200 Tadich, 15 milhões para o Verona, porquê que eu vendi o Tadich? Dizem vocês, porque ele perdeu a licença de trabalho, mas eu não o ofereci, ou seja, ele perdeu a licença de trabalho, eu ia mantê-lo, porque ele podia a recuperar, porque ele não tem ido à seleção, o selecionador não o tem convocado, ou seja, pelas mesmas razões que ele também estava a ser desconvocado na minha equipa, o selecionador também viu que ele estava a jogar mal e não o convocou, de certeza, e surgiu a possibilidade de vendê-lo por 15 milhões, o Verona fez proposta, 15 milhões, lá vai o homem para a Itália, um para o Verona, foi um pescar, e foi um veroniare, foi um para o Verona, e a última 3 diferenças, Alfie Jones, central, não deu nada, foi doutorado, mas já estava com 19 anos, pessoal, aos centrais que nós temos já contratados, o Pamecano, o Ebb, o Ober, este agora novo, o Ongen, dá para ver que este Alfie Jones nunca teria hipótese, nunca teria hipótese, e foi para o Melbourne Victory, 35.5, em termos de dinheiro fizemos 75.3, estamos com um bom lucro, e em termos de transferências, deixamos ofastar, tal, 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 e gastamos 30 milhões, vamos fazer aqui a média, acho que de resto está tudo, a direção, o sucesso adeptor, e tem enorme influência, o sucesso da última época, eu tive tanto sucesso na última época, bem, não, mas estamos fixos, estamos fixos, em termos de direção, aumentei, fiz ali um pedido para aumentar, a equipa técnica, aumentamos a equipa técnica, em termos de preparadores, para trazermos aqueles preparadores, e, 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 e vamos então, avançar para a primeira jornada com isto, pessoal, ainda pode haver mais jogadores, eu ando sempre atento, às minhas, às perspeções de olheiro, sempre atento a potenciais reforços, para, para tentarmos, ainda mais é, trazer jogadores, abaixo de, abaixo de, 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 de 18, 17 anos, ou seja, 18, 17 anos para baixo, para termos sempre formados no clube, mas eu acredito que com este Southampton, nós vamos acabar por ter formados no clube, Billy Brown, por exemplo, é a aposta, é a aposta, é formado no clube, este Will Fort, o que está evoluindo bem, mas o Billy Brown é muito melhor, é muito melhor, este Will Fort tem uma personalidade do caralho, eu quero mantê-lo para depois tuturar, é muito bom para tuturar, vamos então avançar, pessoal, primeira jornada, Southampton, let's start, bora lá, bora lá arrancar aqui a primeira jornada, parece que vamos ficar por aqui, para a primeira jornada, já está a ficar um pouco alongado o vídeo, bem, este resumo de pré-época ao core, é sempre para dar, sempre para dar no ferro, ora, o que é que eu vou dizer, vamos vingar-nos do Leicester, aí está, vamos lá, arranca a primeira jornada, arranca a terceira época aqui, do save do Southampton, Bertrand é o terceiro a tocar na bola, ou o quarto neste caso, vamos lá, vamos lá, eu acredito, vamos dar um arranque de época fenomenal, aqui aos nossos adeptos, eu acredito nesta equipa, esta equipa deu mostras, a acabar ali a época deu mostras, que queria fazer alguma coisa, olha, o canto do Gaston, e o Michael, nos cantos, está tudo direito, mas está, Gaston Ramírez, André Horta, está, porque eu mantive os mesmos jogadores, por isso está, está correto, o Wolves é quase igual, óbvio que acabou a época passada, só saiu o Kuk pelo, golo, não foi pelo golo, foi pelo Adger, só saiu o Kuk pelo Adger, por isso, está quase igual, deixei o Klasio no banco, deixei o Stephen Davies nem com um bocado estar, decidi apostar no Adger logo no início, vamos ver o que é que o puto dá, o que dá é Shane Long, pá, Shane Long, enquanto não aparecer um avançado, que tenha esta preponderância, é Shane Long para sempre, é grande, e o Shane Long de todos os avançados que temos, é o que tem menos ficha, pelo menos em termos técnicos, o que só evidencia a importância dos mentais, e por acaso não, ele tem os físicos de caralho, ele corre de caralho, é muito rápido o Shane, bem, estamos a ganhar um zero, grande entrada no campeonato, agora é para manter, ó Adger, ó Adger, ó Adger, não pode, bem, e pirocas, olha o pirocas, pirocas a exibir-se a alto nível, olha o Adger ali descaído, muito bem, aí está o Cedric, joga com Gaston, joga com André, André com Gaston, Gaston com André, tocou muito, vai Gaston, mete, golaço, que é grande a golo do Gastas, gasta mesmo, gastou, só espera que ele não gaste tudo agora, bem, que vá aos nickinhos, grande a golo do Gaston, bem, que é grande a golo, Gaston, bem, decidi renovar o contrato com ele, eu fiz renovações de contrato, quem estava a acabar a época, Gaston, Shane Long, quem é que renovou mais, foi o Gaston, o Fraser Foster não veio, porque ele é importante para tutorar ainda, o Foster, já está a tutorar o puto português, o guarda-redes, o David, vai, olha o Jay, abre Jay, vai para Gaston, bem, o Gaston entrou com a pica toda, meu Deus, que choro isso, que choro isso, era o 3 a 0 antes do intervalo, era o 3 a 0 antes do intervalo, tiveram sorte agora, cuidado, cuidado ali, cuidado ali, cuidado ali, olha, olha, é Dani Alves, grande defesa, vem, se eu já estou a Dani Alves, 30 quadradinhos, Dani Alves, Leicester com Dani Alves, o homem está a receber de caraças, não está, foda-se, 712, que a puta, e eu renovei os meus jogadores, todos a receber o mesmo salário, ainda mais importante, ou seja, renovei com eles, e dei-lhes exatamente o que eu só vou receber, fiz mais algumas renovações, por tipo, o Alcovist, o Cedric, quem é que eu fiz mais, renovei mais alguns, também estavam quase a 12 meses a acabar, ou a 18, ou a 21, neste caso a 24, para manterem satisfeitos, para retirar o assédio, que alguns eles estavam a ser assediados, bem, segunda parte, bora lá, não podemos amolecer, não quero que a equipe vá me ler, se estamos a jogar bem, estamos a ganhar 10 a 0, na primeira jornada, estamos a fazer uma exibição, de encher o olho, estamos a manter a equipa, que acabou a época passada, menos o Billy Brown, que já estava na seleção, mas é isso, equipa, é isso, o J. Rodrigues, é aquele jogador, que está a fazer uma exibição, podemos dizer, menos conseguida, muito menos conseguida, digamos assim, sendo, vamos ser sinceros, muito menos conseguida, vamos fazer a primeira alteração, aos 55 minutos, sai J. Rodrigues, e vai entrar, o Duelo Mundo, tivemos uma proposta, pelo Sadio Mané, foi muito baixinha, foi a Juventus, foi muito baixinha, a Juventus, não foi aos demantes, não foi aos demantes, tinha que subir, tinha que subir mais um bocadinho, ali, a parada, ai Jesus, o Xuxino, não ganhava ali a bola, vem a equipa, não caga aí, não caga, Virgílio, aí está Billy Brown, joga com o Cédric, que eu estou a ver o Cédric, ou também dá, o Tiago Maia, catiro para o Tiago, foda-se, venha, olha o Duelo Mundo, recém entrado, cruzamento, ainda mexe, Tiago Maia, venha, venha, que grande, que tira, ai Jesus, que grande jogada, eu ganho, que Casper, se o Michael da vagina, Tiago, fogo, meu Deus, que jogada, esta equipa está a ficar, bem, bem, a equipa, está ligada à corrente, estou a gostar, eu espero que a equipa, se mantenha assim, eu estou a gostar imenso, desta exibição, bem, vamos fazer mais uma alteração, vai sair André Horta, por questões, de condição física, vou meter o Oberlin, olha, vou jogar com o Oberlin atrás, o que é que o Oberlin aqui é melhor, é avançado, consta tudo o jogo avançado, vai manter, só vou ter é que alterar nos cantos, quem é que é o pé, o pé do Duelo Mundo é o direito, ok, vai o Duelo Mundo bater, só tenho que alterar aqui, agora cantos, vai um mock para ali, de regresso, e está, é isso, é só isto que tenho que alterar, ok, Duelo Mundo, vamos lá, bater agora os cantos no lado direito, que sai André Horta, entra o Oberlin, o Oberlin curiosamente, vai jogar a média ofensivo, ele que é supostamente, ele que supostamente, deveria ser ponta de lança, olha, vai fazer a estreia este ano, oficialmente, a média ofensiva, nada mal, vamos ver, pode suportar bem, não há argumentos, não há argumentos, para o nosso chute-pano, chute-pano, grande entrada no campeonato, e está Billy Brown, bem, ganha ali o Adger, para Tiago Maia, vai Tiago, ah, caraças, está logo em cima a pressão, ganha ali o Pirocas, eu esqueço sempre disto, eu tenho que estar alerta nisto, estou a ver, vou meter ali a marcação, apertado ao Jorgensen, vai Tiaguinho, bem jogado, olha o Oberlin, o que é que ele vai fazer, e golo, Xenolong, eu já sabia que ia ser golo, quando dá aquela pausazinha, já sabe que é golo, Xenolong, bem, o Oberlin faz o mau passo, mas o mau passo, converte-se numa grande abertura, para o Xen, oh, mau passo, mas o Alhador, consegue ter, o discernimento, de desmarcar o Xenolong, 3 a 0, Xenolong, vamos fazer a última alteração, quem é que eu vou tirar, quem é que eu vou tirar, Tiago Maia, Tiago Maia, tiro o Tiago, tiro o Tiago, ou tiro o Piracas, vou tirar o Piracas, e vou meter o Alquvist, o Tiago vai acabar o jogo, vou deixar o Tiago acabar o jogo, e vai entrar grande o Alquvist, grande o Alquvist, está a ficar também grande central, bem, estamos a ficar aqui, neste momento, o nosso plantel, é um plantel bastante equilibrado, tenho muitas soluções, me amendo aos putos, já tenho putos capazes, até o Callum Slater, o Callum Slater, foi chamado a Equipa A, ele já está na Equipa A, e pode fazer a diferença, olhem, 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 olhem o 4, olhem o 4, não gastem os gols todos, aqui na primeira jornada, não gastem, não gastem, não vale a pena, a provisão da imprensa, é nós ficarmos em 9, juntamente com o Leicester, nós temos as mesmas odds, que o Leicester, e olhem o que é que nós estamos a fazer com o Leicester, que tem basicamente as mesmas odds, que nós, no campeonato, vai, do Elonde, olha o 4, ai, se o do Elonde faz aqui uma milagreira, o que é que vai acontecer, o Arto vai acabar, vai, acabou, 3 a 0, 3 a 0, grande entrada no campeonato, estou muito satisfeito, não estava à espera de uma entrada, tão forte da nossa equipa no campeonato, mas ela fez, ela entrou forte no campeonato, vamos a Stanford Bridge a seguir, vamos com a moral em alta, espero eu, olha o Van Bick assinou pelo Arsenal, ei, 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 a nossa grande estrela no Ajax, naquele servizão do Ajax, Jesus, bem pessoal, grande entrada no campeonato pessoal, vou ficar então com o episódio por aqui, eu só quero ler as notícias, bem, estou, um episódio, mais um episódio longo, mais um episódio longo, aí está, Agers 3, espetacular, quero que o Ajax trabalhe agora, o Ajax só tinha que trabalhar, começa a Premier League, ah, estamos a tentar ainda vender alguns jogadores, nomeadamente Sam Gallagher, Ryan Seager, que não dá nada, não dá nada, e também tinha aqui outro que estava a tentar vender, vão dar, estava a tentar vender, não, é só estes dois, é só estes dois, que é o Ryan Seager e o Sam Gallagher, não vão dar, ainda tem o potencial de ter estrelas, mas não, já, não, isso não entra bem, pessoal, espero que não tenham gostado do episódio, e, 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 conto convosco no próximo, também, vou fazer as livesinhas no Twitch, como sabem, o boobista, e, vou fazendo, e pessoal, se, muito pessoal pergunta-me, quando é que vais fazer live, quando é que vais fazer live, pessoal, Facebook, Twitter, o meu grupo da Steam, eu aviso sempre, quando é que eu vou live, aviso sempre, pessoal, e estou a pensar, tem aqueles postinhos lá no canal do Twitch, estou a pensar, postar lá também informações, para o pessoal, vai lá ao canal, e vê, epá, isto, isto, ele vai online nesta hora, ele, ele avisou que não é online, ele, não sei o que, eu não sei o que mais, ele, ele coisou, qualquer coisa, bem, já estou aqui, eu a disparatar, bem pessoal, espero que não tenham gostado do episódio, portem-se bem, e fui.